Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser definitivamente o último vídeo dos Magikritters que eu vou estar fazendo. Como o último vídeo bateu a meta do que eu tinha proposto, eu vou estar fazendo os últimos 5 handzines deles. Provavelmente esse não vai ser o último desenho de Pop Playtime que eu vou estar fazendo, mas se vocês tiverem sugestões, pode deixar a sua abaixo. E se você não assistiu os últimos 2 vídeos, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vocês vão achar interessante. E antes de darmos início, eu gostaria de agradecer aos 200 inscritos. Em apenas um mês nós conseguimos alcançar essa marca, então eu agradeço demais a vocês por isso. Enfim, vem, chega de enrolação e vamos para a jornada. Oi, eu sou o Bobberhug, quer saber o quanto eu te amo? Bobberhug é uma personagem gentil e carinhosa e que demonstra compaixão com todos ao seu redor. Não é à toa que o seu pigente representa isso, então com a base na área da descrição dela, o melhor estilo, sem dúvidas, seria de uma arqueira que utiliza suas flechas especiais. Não se engane pelo formato das suas flechas, pois elas podem ser bem fatais. Enfim, foi bem divertido que assistiu para ela e para a pose também. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim, deixou ela de certa forma mais bonita. Isso, para mim. 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 Legenda Adriana Zanotto Eu sou o Booba Booba Fund Ei, eu lembro de você! Booba Booba Fund é conhecido como um dos Smile Quitters mais inteligentes Isso por conta dele ser um elefante e sua personalidade também Com a descrição que ele possui, o melhor estilo pra ele seria de poderes de telekinesis O estilo dele foi um pouco mais complicado de fazer por conta das roupas e da pose que eu tava criando pra ele, mas pelo menos deu pra me instigar em um resultado interessante A parte da capa dele foi o mais desafiador pra mim entender com o que faz Mas depois de analisar um pouco onde o tecido tava seguindo, deu pra me instigar em um bom resultado Música 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 Oi, eu sou o Craftcorn, você pode me ajudar com a minha pintura? Música Craftcorn é uma unicórnio criativa e apaixonada pela arte e compartilha sua importância com os demais membros O primeiro estilo que eu tinha pensado pra ela seria de uma artista que tudo que ela desenhasse em seu caderno ganharia a vida própria, que nem o estilo do Sai, o personagem de Naruto Shippuden Porém, pra mim isso não teria muito sentido por um simples motivo, ela não possui dedos, então eu acabei meio que descartando essa ideia Então, um estilo que me vem em mente é de um avatar que utiliza elementos da água Pode ser que esse redesign pra ela não combine muito, mas foi o que pelo menos eu consegui pensar pro estilo dela Eu tinha gostado bastante desse estilo que eu fiz, principalmente pra roupa, que de certa forma deixou ela mais bonita Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 PicPig gosta de comer comidas saudáveis e incentiva seus amigos a seguir uma dieta balanceada, apesar dela gostar de coisas um pouco mais calóricas, como cheeseburgers e sanduíches. Só que tem um pequeno porém que é em relação as comidas que ela escolheu, segundo os áudios oficiais. Isso envolvia em devorar seus amigos, e ela pergunta a você se você gostaria de ser amigo dela. Em outras palavras, segundo essa descrição, a personalidade dela pode ser meio enganosa. Bom, o estilo para ela foi o mais difícil de decidir, isso por causa do mesmo problema da Crafty Core, ela não possui dedos. A maioria das ideias que eu tive para ela até eram legais, porém não ia ter aquele sentido porque ficaria naquela questão, mas como ela está segurando objetos se ela possui cascos, e provavelmente você deve estar falando, ué, mas você já não desenhou ela com mãos? Então, eu até desenhei, porém foi uma gaffe que eu cometi, já que eu não percebi que ela tinha cascos e não mãos. Foi meio que um erro meu. Enfim, o único estilo que me veio em mente e que iria ficar legal é de uma lotadora que utiliza artes marciais, tipo Kung Fu. Eu acho que esse pequeno redesign ficou bem bacana para ela. Não sei se diz esse é um estilo que se encaixa tão bem, com base na personalidade, mas foi o único que eu consegui pensar para ela. Enfim, se você acompanhou essa trajetória de redesigns até aqui sem pular os capítulos, comenta abaixo qual redesign dos e mais curtas que você mais gostou. Think it up! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Então, esses foram todos os redesigns dos Smiley Creators. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trajetória de estilos para eles. Para mim foi bem divertido criar esses desenhos e também quero agradecer a vocês pelo engajamento que o canal teve com esses vídeos do PopFlyTime. Eu sou muito grato a vocês, muito obrigado por tudo, coraçãozinho. Enfim, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no meu canal se quiserem acompanhar as minhas próximas ilustrações, tudo bem? Então, eu acho que é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri